Seu short da BR, não precisa falar inglês caralho, eu vou comunicar com os caras americanos e português. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Vai rolar CS, bebê? Vai. Vai rolar CS. Quantos... Para de falar, velho. Vai jogar, velho. Para de falar, velho. Essa porra aí é o TAC. Você quer ficar tranquilo? Quantos mouses... Eu vou mostrar pra vocês o que eu sou de estribar. O Cody, ele já namorou com três mouses. O Cody já namorou com um FK2. Os caras são muito chatos. Vamos falar pro gente, o Cody está matando o Hora aí. O jeito que ela aperta o botão do mouse é... A gente jogando assim, ó. Você está assistindo atrás da Rick, ele é assim, ó. Ele joga assim, na posição assim dele, ó. Tem que colocar a boquinha dele assim, ó. Aí ele fica, né? Aí ele faz... Ele vai junto com a WP, tá ligado, ó. Se liga. O cara assim, muito rápido. Meu Deus do céu. Mais um aqui. Aí o Faren vai olhar, o Faren falou, ó. O JTM é fácil, né? O JTM é... Deixa eu ver o JTM. Nossa, não sei me usar essa cadeira, véi. Nossa, não sei me usar essa cadeira, véi. Mas dois anos não passa. Não, e a sense dela é seis, né? Ela joga assim, ó. Aí! Tem um cara aqui! Aí, tem um cara aqui! Aqui, atrás de mim! Aqui, no escuro baixo! Eu jogo assim. Eu vou em casa Eu acho que ele vai Puxa, puxa Let's get it Puxa, puxa, puxa Default, default Eu vou derrubar 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 2, 2, 2 I'm planning I'm planning I'm gonna kill this guy Plenty Plenty Oh Uuuuhuhuhuuuhuuu É duas balas Tô em CKS Que isso, velho, esse stream tá muito mais dezoito, velho Não faça esse caso, rapaziada Vamos separar o mic aqui um pouco, ó M4A, o Galg tá roubado, eu tô usando a Aug Tá sendo seu treino diário, Taquinho Meu treino diário, eu tô tentando matar todos os dias Duas mil bots em bots Depois disso, eu jogo DMFFA E jogo DMFFA de pistola também Muito obrigado pelo subscar, meu parceiro Tô junto Tchau 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 Tem uma hausse Eu tenho um CT O que é isso? Eu não sei Eu não sei qual é esse cara Provavelmente Palos, eu não sei Eu quero dizer, Ramp, não Palos Sim, sim O que é isso? Puxo ele! Ele está chegando Ele está caindo 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 Sim Ele está caindo colors pract ayustas Não está caindo O que é isso? Vou não te spawn Você tá indo pôr todo o meio, olha o cara Me reka Ele pôr todo, cara, eu vou pôr todo o meio Eu vou pôr todo o meio Ele pôr todo o meio Ahahahahahahahahahahahaa É, cusão, você vai achando que aqui tem trouxa rombado Eu não tenho certeza, o que está acontecendo Tô pistão Trê que que é corno Acha que a Liquid vai ser uma pedra no caminho? A Liquid é um time muito bom A Itaco, manda um abraço pra Ourobó É nois, Benegrips Um abraço, Ourobó, tamo junto Achou merecido o top 1 do Simpli Qual foi a maior surpresa da Liz pra você A não ser apresentado o Twist se quer no top 10 O Twist teve um segundo semestre muito bom Primeiro semestre dele não foi tão bom assim O Simpli teve um ano maravilhoso também Então acho que foi justo Salve Taquinho GG Salve Taquinho Quando libera os ingressos da Blast Fala pro Bial parar de puxar XM Eu não sei nem o que é XM Mas Bial para de puxar XM Eu não sei quando libera os ingressos da Blast Mas comprem rápido que vai acabar rápido O Koji tem um, vou contar pra vocês agora O Koji tem um fetiche que ele gosta de comer mouse Mas num sentido sexual mesmo Ele gosta de comer mouse Vai entender o cara É sério É sério Do nada ele tava comendo mouse Uma vez eu cheguei aqui Eu tava dormindo né Eu cheguei mais cedo pra treinar Eu tava com o Koji comendo mouse Eu falei que é isso Koji Ele falou mano é um FK2 Eu falei como assim Ele é velho Ele é velho Outra vez eu peguei ele com o Death... Death Aider Man, o meu mug fica na boca Parece ser bosta O cara tava com o Death Aider velho Pegou o USB do Death Aider Plugou no... Plugou na boca assim ó Eu acho que ele tá jogando Eu acho que ele tá jogando Morro Ele tá meio baixo Arch, Arch Arch Ele tá bem baixo Oh meu Deus Galera, pela primeira vez abriu uma caixinha Na stream Vamo ver se vai funcionar É agora Ou não Não, não é agora Meu Deus no céu, eu não aguento mais Música 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 Música